Opa, tudo bom, chefe? Calma aí, vai embora não, peraí, posso desenhar você? É sério, faz um negócio assim, ó, faz essa pose aqui que eu vou te desenhar, é sério, mano, eu não confio no meu cachecolzinho de pintor, velho, olha essa desgraça aqui, meu caderninho de, ó, peraí, faz assim que eu vou te desenhar, vai, isso tá, nossa, não vai caber sua cabeça inteira nesse papel, que eu precisava de uma folha de A4 de 300 metros quadrados, e também não cabe o chifre, mas tudo bem, Ah, ficou parecido com você, para, brinques, mas não é tão brinques assim, gente, porque eu estou desenhando, ok, para de rir da minha cara, porque, tipo, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fiz curso de desenho, eu fiz meus, ai, pô, eu fiz meus pais pagarem um curso de desenho pra mim, e hoje em dia, é isso que eu consigo desenhar, acho que eu vou pedir reembolso nessa desgraça, porque, não, sério, mas eu tô melhorando, tá, eu vou fazer um tour aqui pelos meus desenhos, gente, eu fiz primeiro esse, que ficou um lixo, Aí depois, eu fiz esse lobinho aqui, tá ligado, que daí ficou um pouco mais da hora, vai, não ficou tão ruim, ficou tão ruim, tá parecendo o tigre dos sucrilhos, enfim, aí depois eu já pulei pra uma cor, ah, não, esse aqui foi o meu melhor desenho, né, amor, vai se ferrar, esse daqui foi o desenho que eu fiz de uma menina, assim, de lápis, quase não dá pra ver, que é pra pessoa não achar muito defeito, tá ligado, e por fim eu fiz o biruri, Chega de criatividade e desenho, família, agora vamos pra conteúdo genérico, que é isso que eu gosto, pô, era brinks, tá, isso aqui não é um cachecol francês, que eu paguei 5 mil reais, na verdade isso aqui, é a meia calça da minha mãe, não fala pra ela que eu roubei isso aqui, só pra fazer essa intro, tá, mano, mas, eu sei lá, às vezes quando eu tô com autoestima muito baixa, tá ligado, eu boto isso aqui na cabeça, daí quando eu tiro, eu me sinto menos feio, geralmente, tipo assim, Eu tô mais feio agora, filha da... Não, é, deixa, deixa, deixa aqui, senão ela... Deixa aqui, opa, deixa em cima aqui do sofá, porque eu não posso estragar, né, porque o bagulho da minha mãe, mas enfim, bora lá, família tradicional brasileira, ah, não fiz o ai ai, não fiz ainda, ai ai, ia, 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 deixa o like, pelo menos pelo meu desenho, mano, e por esse carinho bem bruto que eu fiz no Marcia. Oi, eu sou o Brimuri, pra você que não sai de casa nunca na sua vida, 3 vezes ao ano, igual eu, pra você ter contato com o mundo externo, você tem que usar basicamente a internet, basicamente, né, porque eu fico aqui flussando no Google Maps, tá ligado, pra eu sair de casa, e aí, eu não sei se você sabe, mas tem um submundo no Google Maps, naqueles mapinhas que você consegue ver no 3D, que tem uns bagulho bizarro, olha isso aqui, ia existir na vida real, tá, só pra começar suave, ó, uma pegada de monstro gigantesca, mano, aí forçou também, né, que que é isso aqui? Aqui, ó, um hospital abandonado, dá pra ver um bicho, misericórdia, a gente imagina o que tá passando, mano, o pior é que, tipo, isso aqui existe na vida real, tá, é realmente um hospital abandonado na Eslováquia, daí, ó, esse aqui, mano, por quê? Isso é, esse é um boneco, né, não é possível que seja, mas mesmo assim, o bagulho é bizarro demais, velho, tá, foi, um homem invisível achado na rua, no meio da rua, meu Deus do céu, não, mas, acho que dá pra ver os ferrinhos aqui, né, não é possível que a pessoa se, como assim, velho? Ó, esse aqui é no Japão, meu Deus, tem um, tem um polvo voando, velho, ou é uma nave espacial, o que é isso? Família Brasileira, o que é isso? É uma serra, misericórdia, a galera tá com a máscara, olha, no meio da rua, misericórdia, olha os caras, não, tá maluco? Me fala que são otakus, por favor Essa estranha criatura Acharam uma criatura estranha Foi avistada em um dos bairros franceses Mano, que bagulho, olha, acharam uma criatura bizarra estranha andando de bicicleta num bairro francês do Google Maps, mano Como assim? Quando a imagem viralizou na internet, muitos ficaram assustados e levantaram... Mano, por que, não, calma, por que que o monstro é desgraçado de espírito aqui, sei lá que desgraçado, está numa varanda com a bicicleta, tá ligado? O bagulho não vai andar na varanda Só se o cara... Ai, que alienígena, mano, não deve ver Como assim? Meu Deus, por que? Será que eles estão tentando esconder o fato de que tem a desgraça de um alienígena? Mano, não faz o menor sentido você ter que censurar aquilo lá, tá ligado? O que que vai causar aquilo? Não tem nada de ruim? Será que os caras estão querendo fingir que não existe aquele monstro, mano? Enfim, agora você sabe, se tu for lá vai estar borrado, mas a gente sabe Mas tem coisa bizarra de engraçada também O que que é isso aqui? O cara tá no banheiro... Mano, como assim tem Google Maps dentro do banheiro? Misericórdia Mano, o cara vem de cabeça pra baixo no bagulho, velho O que que é isso que eles acharam no Japão? O que que é isso? Não, aparentemente é um... Meu Deus! O cara tá no backroom, velho! Não é aqueles backroom, tá ligado? Que viralizou, mano? Meu Deus! Mano, tem um robôzinho ainda, olha ali, velho Isso aqui tá no Google Maps na vida real, tá ligado? O que que tem ali na vida real, mano? Tá, o que que é isso aqui? Ó, parece no Brasil isso aqui Ah, é um burrinho, mano Fofinho, velho Ele tá no meio do nada? Cadê o burro? Cadê o... Ah, mano, não era pro rir Isso aqui, eu vou pro inferno agora Mano, o que que eu tenho... Mano, gente, ele só tá... Ele só tá dormindo, tá? Ele tá com o olho aberto Tá tudo suave, gente Mas Luiz Amel não me cancela, por favor O carro do Google pedindo McDonald's Como assim? O cara passou no... O cara passou no delivery do... Mano, o cara tá dando dinheiro, tá ligado? Será que o cara não... Não passa pela cabeça do cara assim Ó, só vou desligar aqui rapidão Pra eu pegar um cheeseburg, tá ligado? Não, o cara... Literalmente, se você for lá Tem... Tem como você entrar no drive-thru do Mac, velho Onde é que é isso aqui? Ó, Nova... Ah, Nova York O que 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 tem em Nova York? Vamos ver Ó, parece que é perto do Central Park, tá ligado? Aquele parque lá de... No meio da cidade, tá ligado? Que é uma famosão... Que isso? O cara tá andando igual ao... O put... Meu Deus do céu Mano, e como que o carro do Google passou bem na hora que o maluco tava caindo, tá ligado? Mano, o cara tá dando um triple twist carpado de costas, mano Da Daiane dos Santos desativou isso aqui, velho Ah, o que, mano? Onde é que é isso? Ó, debaixo de uma... Ah, mano, debaixo de uma ponte nunca é bom, mano Debaixo de uma ponte nunca é bom, mano Ainda mais na gringa, deve ter uns palhaços... Mano! Que? É a Momo? Mano, perdeu tudo, velho A Momo saiu dos trotes de zap e foi parar debaixo de uma ponte na América do Norte, velho Que que isso aqui? Que que esse cara tá fazendo? Como assim? É no meio de uma ponte isso aqui, mano Que que é isso? Meu Deus Mano, o cara tá voando numa vassoura O cara tá fazendo cosplay de Harry Potter O cara tá gravando... Esse cara aqui deve ser da Índia Gravando aqueles TikTok indianos, tá ligado? Que do nada o cara aparece voando numa vassoura E passa um tiranossauro rex atrás E come o que que tá vendo? Deram update no backroom, mano Mas o backroom não era no Japão que a gente acabou de ver, velho Não é possível que tenha mais lugar de backroom Que isso? Nossa, esse aqui tá no meio do oceano Mó longe da... Que? Não, mano Não é possível que... Brother, que que é isso, mano? Isso aqui não é... Mano, isso aqui é de... É na vida real Não, não é na vida... Mano, não é na vida real, né? Porque não tem a desgraça de um piriquito Que tem três metros de altura Eu não sei Eu sei, tá? Que não é muito difícil alguma coisa ser maior que eu Mas não é possível que um piriquito seja maior que eu, tá ligado? Mas... Será que a galera consegue editar e enfiar coisa aqui dentro? Não é possível, velho Não é possível que isso aqui seja de verdade, mano O que que aconteceu? Caraca, do nada tem um tiranossauro escalando uma torre de energia no meio da cidade, velho Como assim, mano? Ah, mas isso aqui não é pessoa, tá ligado? É tipo uma esculturazinha O que que passa na cabeça do prefeito de enfiar um bagulho desse, tá ligado? O que que tem aqui? Meu Deus do céu O que que é isso? É um parque... O cara não... Mano, por que o cara tá usando roupa de... De se disfarçar no meio do mato lá, mano? No meio de um parque de skate O nada dele leva um capote, hein? Ah, mano Sei lá, eu desisto de ficar tentando entender essas coisas aí, mano Que isso? Cidade Fantasma? Isso não é uma cena de The Walking Dead Tem Cidade Fantasma no Google Maps, mano? Mas sim, uma típica rua em Yeset Lewis Uma cidade que perdeu mais de um terço de sua população na última década Meu Deus Mano, tá uma... Imagina essa desgraça de noite, tá ligado? Primeiro que eu tenho, né, treinado pra tu fazer Porque até que em São Paulo tá difícil o bagulho ficar aberto de noite Aí tu vai ver... Imagina tu querer fazer um rolê nessa cidade, tá ligado? Não deve ter nada aberto de dia, imagina de noite A ilha é perdida, velho Como assim? Onde é que é isso, mano? Que isso? Tem um navio... O Titanic aqui afundado num rolê, velho Existe um navio aparentemente quebrado Ao largo da costa de Norte Sentinel Island Mano, como é que ninguém achou isso? De uma das últimas civilizações do planeta Não é possível, os caras tão de... O que é isso, velho? Como é que os caras acham isso aqui no Google Maps, mano? Não é possível, velho Como assim? Uma montanha no norte da Itália Ó, no norte da Itália O rolê é maior aleatório Podemos encontrar um grande coelho rosa Deitado no chão Moleque, não é um coelho pequeno, não Porque se tu tá vendo do Google Maps E consegue enxergar O bagulho tem... É mais alto que eu Foi uma piada Mas eu cresci, tá? Eu tenho 1,70m agora Eu não tenho mais 1,69m, não Meu Deus do céu Caraca, velho Parece as esfirras aqui do meu bairro, tá ligado? Quando tu pede no The River Chega um bagulho mais ou menos assim, né? Esse coelho é uma escultura desenhada Com a finalidade de atrair turistas Não, beleza Atrair não sei onde, né? Porque eu ia querer passar longe dessa desgraça Porque eu ia ficar com medo da energia pesada Que esse bagulho transmite Se eu já tô com medo de atravessar uma tela Imagina ela pessoalmente, tá maluco? Eu já tenho azar Aí ficar perto desse bagulho ainda Já era, tá ligado? Mano, mas tem uma cidade no Google Maps Tipo, um boneco assombrado É de pano Não, tá... Parça, tá safe agora Não dá medo, mano Mano, imagina assim Mas tua avó meio que vai com Deus Entendeu? Ela vai com Deus Tá lá, foi de base Daí, do nada A cidade decide fazer um boneco Inspirado na sua avó Em tamanho real E a sua avó é meio que substituída Por um boneco Na vida real nessa cidade Parça não Nymph Eles não andam sozinho, né? Mas tem pessoas que fazem esses bonecos Viverem vidas reais, velho Bizarro É que a mulher diz Que nunca mudou nenhum Bruh, bruh Não, esse aqui é... Esse aqui é fique... Isso assim... Isso sim atrai as pessoas pra cidade Entendeu? Porque a pessoa vai falar Nossa, mano, isso aqui eu vou lá ver com meus próprios olhos Será que essa pessoa... Essa pessoa não é um boneco não, né? Nossa Carça, olha esse boneco Mano, isso aqui é uma pessoa de verdade, tá, gente? É baseado numa pessoa de verdade? Vamos voltar para os videozinhos do Teco Teco aqui Porque eu quero ver coisa engraçada, mano O que que eu achei? Como assim? O que que você achou? Mano, é só um cosplay de Chewbacca no meio do mato Another one... Outro o quê? Ah, mano É sempre nesse lugar Numa as ilha nada a ver, né, mano? O que que tem? Mano, não é possível que tenha essa... Brother, não é possível... No meio de uma ilha nada a ver Tem um monte de cadeira de bars em da esquina, tá ligado? Daqui do Brasil Os caras fazendo feijoada ali, mano Falta... Ó, só tem os... Só falta os tiozão do Zap É a parte de baixo daquele bagulho que a gente viu Olha, o robôzinho tá aqui, mano Mano, eu nunca vou entender Enfim Vamos de mistério Porque eu não entendi desgraça nenhuma aqui desse vídeo aqui Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Passo o like Agora Se inscreve no canal Enfim Bom mesmo Até o próximo vídeo Um beijo, tchau e... Tchau 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 Tchau